A Cunha menina, eita rapaz, aqui é eu Tonho dos Couro, você vai ouvir agora as 69, as 69 melhores piadas do Tonho dos Couro, é o volume 11, é o 11º volume, pra você dar muita risada viu, então se você tá aqui no canal do Youtube, se inscreva no canal do Youtube, se inscreva logo aí esbaforido vai, se inscreva aí, deixa seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é importante pra nós, se você também tá no seu aplicativo, seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Couro, os podcasts, eita coisa boa, pra você receber a informação que tem vídeo, tem áudio novo, pra tu aí, tá certo? Então, vamos lá, porque é uma piada encangada na outra, 69, 69, de 69 é bom demais né meu filho, a Cunha aí menino! E o cabra sentado no banco de praça rapaz, com a péssima aparência, o cabra tava lá lascado rapaz, todo rasgado, a roupa toda rasgada, aí sentou um cabra do lado dele, rapaz, o que foi que houve? E o cabra começou a reclamar, disse, eu sou infeliz, eu tô arruinado rapaz, eu tinha dinheiro, posição social, carros importados, propriedade, o amor de uma linda mulher carinhosa, bonita, gostosa rapaz, aí um belo dia, tudo acabou, Aí o cabra disse, rapaz, como é que foi isso rapaz, como é que isso aconteceu? Ele disse, a minha mulher descobriu tudo rapaz, um papagaio cochila rapaz, na ponta do puleiro dele, cai né, de cabeça, na quinta de uma mesa que tinha lá rapaz, fazendo um talho na cabeça, fica aquele talho, papagaio assustado, achando que chegou a hora de sua morte né, aí vai se refugiar debaixo da cama dos donos dele né, chegou lá debaixo tal, aquele negócio todinho, Quando foi de madrugada rapaz, a mulher se acorda pra fazer xixi no pinico, que o papagaio abre os olhos, que vê a mulher de cócora fazendo xixi, aí ele diz assim, não vou morrer, se ela com um talho desse tamanho morreu, eu não morro, não morro! E o soldado rapaz, prendeu o Zevinho voar, aí na praça da república rodando a bolsinha, chegou lá na delegacia, ela disse, se eu guardar, vou lá dizer um negócio do senhor, eu não sou protestuta, viu, eu não vendo sexo! Ah não, e o que é que a senhora vende por acaso? Ah, eu vende preservativo, eu ofereço demonstração de graça, meu amor! Os pais de uma solteirona, flagram ela usando um vibrador, rapaz, eles ficam decepcionados e tal, aí ela vai e justifica né, diz, olha, eu tô com mais de 40 anos papai, mamãe, nunca me casei, não tenho nem namorado, isso aqui é o meu marido, é a minha solução, é porque é o motivo de eu viver. Aí tudo bem, passou, eles se conformaram, um dia a mãe saiu com a filha pra fazer umas compras né, e quando chegaram, encontraram o véio e o pai com o vibrador na mão, tomando uma dose de uísque né, aquele negócio todinho, aí a véia fica preocupada e diz, Hernani, pelo amor de Deus, o que é isso? Nada, nada, Rosauro, tenha calma aí, eu só tô tomando um drink aqui com o meu gênero. Presidente preocupado, rapaz, com a popularidade, aí por causa desse negócio do apagão né, ele vai num pai de santo e pede pra ele prever o futuro do presidente né, aí o pai Zé joga lá o bus e diz assim né, Zifio, eu tô vendo aqui viu Zifio, o seu futuro, o senhor está passando assim numa avenida, num carro aberto e o povo todo acenando pro senhor, aí o presidente faz, é e o povo todo acenando pra mim, é mesmo, é mesmo, e eu aceno de volta pro povo? Diz, não, não senhor, o seu caixão tá fechado, não tem condição não. E aquela mulher, rapaz, muito gostosa, chega no médico né, com a febre danada, aí o doutor começa a examinar, aí ela diz assim, doutor, acho que o senhor colocou o termômetro no lugar errado viu, tá no lugar errado não minha filha, também não é o termômetro não viu. E duas senhoras da alta sociedade, rapaz, Zumira e Adélia, tava conversando as duas né, enquanto tomava aquele chá das cinco, aquela coisa importante né, aí Zumira conta pra Adélia né, e assim, sabe Adélia, depois de anos e anos eu consegui tirar do olegar aquele vício de ruer unhas, é mesmo Zumira? E como foi que você conseguiu isso? Ah, eu escondi a dentadura dele. E no confessionário, rapaz, a mocinha vai e diz pro padre assim né, disse, padre, padre, meu namorado me desviginou, padre. Aí o padre disse, contra a sua vontade minha filha? Não padre, não, foi contra a parede mesmo. Eita rapaz, o caba chega conversando com o amigo dele né, aí diz assim, minha mulher rapaz anda com uma mania muito esquisita, rapaz, e fica em pé a noite inteirinha encostado na janela do quarto. Aí o outro dia, rapaz, puxa rapaz, é esquisito mesmo, e o que é que ela fica fazendo lá? Esperando eu chegar. Rapaz, o sujeito chega em casa e encontra a mulher, com a cara de ódio rapaz, rornando, espumando rapaz, com o sobretudo dele na mão né. Aí diz assim, o senhor pode me explicar o que é que significa esse cabelo aqui, louro no seu casaco? Aí o caba diz, significa que ele não é lavado desde da época que você tinha o cabelo oxigenado. Balconista de uma loja de roupas fina, rapaz, e consulta discretamente o gerente, e diz assim, o freguês quer saber se aquele conjunto de lã importado encolhe. Aí o gerente pergunta, ele já experimentou? Já. Ficou pequeno? Não, ficou grande. Então diz que encolhe, vizinho. O filho da patroa bronqueia com a empregada, dá moléstia com a empregada, né, de sua traidora. Você tinha me prometido que não ia contar a minha mãe a que horas eu cheguei ontem em casa. Mas eu não contei não. Quando ela me perguntou, eu disse que estava tão ocupada preparando o café da manhã que nem vi a hora que você chegou. Após anos e anos de pesquisa, os cientistas, os teólogos, num esforço conjunto, finalmente descobrem a nacionalidade do primeiro homem que habitou a terra. Sem dúvida nenhuma, Adão era brasileiro. Sabe por quê? Eles chegaram à conclusão pelo seguinte, olha, ele não tinha o que vestir, só tinha uma maçã para comer e ainda achava aquilo tudo um paraíso. O camarada vai trabalhar numa obra de ajudante de pedreiro, né? Aí logo no primeiro dia o mestre de obra chama ele a atenção, aí diz assim, ô, ô, Severino, Severino, os outros serventes levam dez tijolos de cada vez. Por que você só leva cinco? Senão, senhor, vai ver que eles têm preguiça de dar duas viagens, né? O cara vai ao médico, né, reclamando de uma tremenda dor de cabeça, aí diz ao doutor que estava com aquela dor de cabeça treinada, o doutor recomenda que ele durma relaxado, com a janela aberta, e o paciente retorna e diz assim, segui direitinho a orientação do senhor, doutor, dormi com a janela aberta. Aí o doutor diz, e a dor de cabeça sumiu? Não, sumiu não, mas sumiu a televisão, vinte cassetes, as coisas do dia. Duas crianças conversando, né? Aí uma diz assim, eu tive a maior sorte de ter nascido sem problema. Minha mãe passou oito meses comigo no hospital, quando estava me esperando. Aí o outro vai e responde assim, pois eu ainda tive mais sorte de ter nascido com os braços, com o tronco, com pernas. Aí o outro diz, por quê? Porque quando papai me fez, disse pra minha mãe que ia ser só a cabecinha. A mãe de sininho recebe um boletim das mãos da professora, dá uma olhada e constata que ele tirou o segundo lugar em matemática. Comenta entusiasmada com a professora sobre as qualidades do seu filho, né? Aí a professora adverte, não se engane não, viu? Não se engane não, isso não passou de uma pura obra do acaso. Aí a mãe disse, como assim? Todas as outras crianças tiraram em primeiro lugar nesse bimestre. Dois atletas, bicha, se preparando, treinando, né? Pra fazer a Olimpíada. Aí um chegou pro outro assim e disse, e aí, fofo, preparado para Sydney? Aí o outro diz, preparadíssimo, para Sydney, para Wilson, para Rodney. E a mulher estava fazendo compra no supermercado, pegou leite, fruta, pão, suco, pegou ovo, pegou tudo, né? Quando ia passando as compras no caixa, o rapaz do caixa olhou e disse, a senhora deve ser sorteira, né? Como é que você sabe, assim, pelas minhas compras? Não, não, é que a senhora é feia demais. Não sabe como é que a gente descobre se a loura mexeu na sua geladeira? Só é olhar pelas marcas dos batonhos pepino. Professora chega e pergunta a Sininho, Sininho, a mulher comprou, que tempo é esse? Passado, professora. Muito bem. E se eu digo, seu pai tem dinheiro, que tempo é esse? Os primeiros dias do mês, professora. O bebê, rapaz, cai da janela de um prédio, uma bicha ia passando, pela calçada, assim, de repente, vê aquele nenenzinho caindo em sua direção, ela imediatamente sai correndo, disparada, e consegue salvar a criança, né? Quando segura a criança, a bicha é aplaudida por todos aqueles povos que estavam passando na calçada, aquele negócio todinho. aí um senhor chega assim, todo entusiasmado, e diz, puxa, parabéns, que reflexo maravilhoso. A bicha solta a criança no chão, e diz, gostou, é velatom. casal vivia junto há mais de 50 anos, e um dia, rapaz, e aqueles negócios todos, eles não tinham se casado, a mulher vai e propõe, para o cara, de rapaz, bem é, bem é, a gente bem que podia se casar, você não acha? Ele diz assim, e tu acha que alguém ia querer a gente, por acaso? No consultório do médico, rapaz, e a paciente chega e diz assim, doutor, eu era solteira, tive que fazer uns 5 abortos, agora que eu me casei, tô doida para ter um filho, e não consigo engravidar de jeito nenhum, doutor. Ah, já sei, eu vou, depois dos exames que eu fiz aqui, eu descobri, que a senhora não está conseguindo reproduzir em cativeiro. Chega um amigo da família, e pergunta a Sininho, sabe? Diz, Sininho, o que é que você quer ser, quando crescer, rapaz? Ah, eu quero ser todo cabeludo. Ai, ora, isso aí não é profissão não, meu filho. Não é mais rende, minha irmã tem só um pouquinho assim, sustenta a família todinha. A mulher reclama com o marido, né? Você agora não me dá mais presente, como antes do casamento? Aí ele vai e se defende. Você já ouviu falar que algum pescador continuasse a dar isca ao peixe, depois de pescar ele, rapaz? Duas amigas conversando, aí uma diz a outra assim, meu marido me diz que eu sou a 8, a 8ª maravilha do mundo. Aí a outra diz, e o que foi que você respondeu? Eu falei pra ele se livrar das outras 7. Meio safado, meio tarado, rapaz, recebe uma senhora acompanhada de uma filha, assim, dos 16 anos. Quando ele vê, a menina fica doidinha, aí logo dizendo assim, tira a roupa, minha filha, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa. Aí a velha diz, mas doutor, quem tá doente sou eu, não é a menina não. Sai, então tá bom, mostra a língua, bota a língua pra fora aí, meu filho. Casal com mais de 20 anos de casado, rapaz, e prepara-se para dormir, né, tá aquele negócio todinho. Aí a mulher vai se deitando, toda cheirosa, bonita e tudo, quando o rei tá o marido lendo um livro, né, aí de repente o cara vai e passa a mão, vai passando a mão assim pelos seios dela, vai descendo e pega a mesma irriba do negócio, né, passa 5 segundos assim, depois tira a mão, aí a mulher olha assim, disse, é só isso? Aí o cabra fala, é só isso o quê? Ué, você me acaricia durante 5 segundos, e depois para, é um tanto rápido, você não acha? Aí ele diz assim, ah, eu só queria molhar o dedo para virar a página do livro aqui. Três amigos de infância, numa viagem, resolveram viajar para a Amazônia, e foram conhecer a floresta e tal, e de repente, andando na floresta, conheceram um índio, rapaz, e começaram a conversar, o médico querendo se aproximar do índio, começou a conversar, e disse assim, disse, mim, médico, aí o outro fez, mim, botânico, aí o outro fez, mim, comicu, aí o índio fez, eita, se vocês, medicu, botanicu, comicu, mim, salvo o meu, rapaz, e saiu o carro, moleque, e ficou, o pai de sininho, rapaz, sabendo que na aula de matemática, ele contava nos dedos, para enrolar todo mundo, e ficava contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos dedos, rapaz, aí chegou, aí disse, olha, na escola, se você usar esses dedos, eu vou dizer um negócio, eu dou uma surra, quando você chegar, rapaz, não venha com esse negócio, de contar nos dedos, não, aí o menino saiu para a escola, aquele negócio todo, quando chegou na escola, aí a professora disse, prova oral, vou perguntar aqui, sininho, quanto são 5, mais 5, aí o moleque tentando disfarçar, enfriou a mão nos bolsos, da calça, aí começou a contar, começou a contar, 1, 2, 3, 4, aí disse, já sei professora, 11, o padre Assis, rapaz, lá de Picuí, preocupado com a safadeza do moleque sininho, né rapaz, tenta aconselhar, no meio de uma conversa, vai logo dizendo assim, diz, meu filho, não faça isso, essas suas peraltices, essas coisas, não faça isso não, você venha para a igreja, porque como é que você, pensa meu filho, um dia chegar, entrar no céu, aí ele diz, rapaz, não é fácil demais, eu vou ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, até São Pedro se irritar, e dizer assim, pare com isso moleque, ou sai ou entra de uma vez, rapaz. A professora do cursinho, pergunta a um adolescente, muito ambicioso, filho e neto de oftalmologista, aquele médico que mexe nos ódios do povo, né, aí eu sei que um dia ela chegou e perguntou a eles, você também vai ser oftalmologista, como seu pai, seu avô, meu filho? Não professora, eu vou ser dentista, mas por que você vai se desvirtuar das profissões da sua família? Porque as pessoas têm dois olhos, mas tem trinta e dois dentes. A professora Terezinha chega na escola e vai perguntar ao moleque Sininho, né? Diga, ô Sininho, me dê um exemplo de um fenômeno, Sininho. Aí o moleque vai dizer, o Brasil, professora. O Brasil, meu filho? Por que o Brasil é exemplo de fenômeno? O Brasil não é um fenômeno, não. É sim, senhora. Mas por quê? Porque todos falam a mesma língua. Sim, meu filho, mas isso não quer dizer que é um fenômeno. Sim, professora, é um fenômeno, sim, senhora. Todos falam a mesma língua, mas ninguém se entende. O cara chega na loja, é mal atendido por uma vendedora muito chata, daquelas vendedoras chatas mesmo, né? Aí o cara vai e diz, quer saber de uma coisa? Você é a cara da minha sogra. A diferença só está no bigode, viu? Aí a menina diz, mas eu não tenho um bigode, não. Pois é, mas a minha sogra tem. O amigo do meu avô, Emílio, chega para ele e diz, ô, seu Emílio, me diga uma coisa, seu Emílio. É porque, rapaz, o senhor está doente, é porque eu vi o senhor saindo da farmácia ontem. Ah, quer dizer que se eu sair do cemitério, eu estou morto, por acaso. Rapaz, em Pico e na minha terra, tem um funcionário da prefeitura lá, um tal de Bizurita, né? Que fazia aqueles negócios todos e vai se seronear um secretário do governador que chega lá para fazer uma fiscalização de umas obras, uns negócios, né? Aí vão passando de frente num terreno de baldio que tem assim, aí tem uma placa escrita no terreno de baldio, Clube Iassi. Aí o secretário estranho disse, oxê, clube? Cadê o clube? Mas cadê o clube aí? Só tem a placa, rapaz. Cadê o clube? Só estou vendo a placa. Aí o secretário disse, justamente, doutor, ia ser, mas não foi, somente. Rapaz, o cabra rico, milionário demais, rapaz. E pega um táxi para ir para o banco. Quando chega no banco, ele paga a corrida e desce, aí o motorista diz, moço, venha cá, por favor, o senhor não vai me dar nem uma caixinha, não. Será possível, rapaz? Me dê uma gujeta aí, o seu filho, ontem eu levei o seu filho para uma boate, ele me deu 50 reais só de caixinha. Ele faz essas extravagâncias porque ele tem pai rico. Eu não tenho... E o telefone toca na sapataria do português. Ele atende, aí diz assim, quem está lá? Sapataria do Joaquim? Como? Sapataria? Sim, senhores. Quero desculpar, meu amigo, quero desculpar, eu me enganei de número. Não tem problema, traz aqui que eu troco. E o cara chega para outro, rapaz, e diz assim, seu amigo, tem um cigarro aí, por favor? Tenho, tome o mas todo. Puxa, obrigado. O senhor tem fósforo? Pode ficar com o meu isqueiro, toma aqui. Obrigado, de novo, rapaz. Minha ame, escuta uma coisa, o senhor tem um poço de petróleo ou algo assim, o senhor deve ser muito rico. Ah, não, não, meu amigo, nada disso não, eu só tenho câncer de pulmão. O casal recebeu um envelope com duas entradas de um forró, uma festa grande que todo mundo queria ir. Eita, a festa era badalada demais na cidade e tinha um bilhetinho que acompanhava, o bilhetinho dizia assim, adivinha quem mandou? Aí eles pegaram os ingressos e foram todos satisfeitos para a festa de forró, pensando que ir lá e encontrar a pessoa, né, que fez a gentileza, que mandou os ingressos para eles e tal, né, devia ter sido uma pessoa da rádia, né, alguém conhecido e tal, aquele negócio todo. Aí eles foram, rapaz, dançaram o forró a noite todinha, ficaram satisfeitos demais, não encontraram ninguém, né, que disseram que mandaram o ingresso para eles e tal. Quando eles voltaram para casa, rapaz, encontraram a casa toda revirada, tudo, os móveis, tudo revirada, aquela confusão toda, aí tinha outro bilhetinho. Agora vocês já sabem quem mandou os ingressos. Assinado o ladrão. Pai, um deputado vai visitar Picuí, minha terra, né, atrás de voto, aquele negócio todo. Aí chega no bar de Chico de Rita para comer uma carne de sol boa, aquele negócio todo. E pede o almoço, né, quando pede, aí Rita vem, muito curiosa, que é a cozinheira, dona do restaurante. Quando ela chega, curiosa demais, rapaz, aí vai logo dizendo assim, como é que o senhor chegou em terra aqui, hein? Aí o deputado diz, eu vim de helicóptero. Ela diz, helicóptero? O que é isso? Aí o deputado vai tentar explicar de maneira mais simples, né, porque viu que era ela matuta, aquele negócio todo. Aí diz, é um negócio que levanta sozinho. Aí ela diz, ah, tá certo, eu sei, ah, o meu marido também tem um helicóptero bem grandão. Vovô, rapaz, aí foi pra capital, chegou lá com o filho dele, né, com o Thierry Valdo, e levou lá, rapaz, aquele negócio todo, hein? Quando chegou de frente, um prédio, teve aquele negócio, tá, entrou no prédio, aí viu aquele elevador, nunca tinha visto um troço daquele na vida dele, de repente ele viu uma véia, entrou no elevador, as portas do elevador fechou, o elevador arribou, quando o elevador subiu, que desceu, aí quando abriu as portas, saiu uma gatinha toda arrumada, pense num filezinho, rapaz, tudo em riba mesmo. Quando ela saiu, que o vovô olhou assim, aí olhou pra Thierry Valdo, aí disse assim, eita, rapaz, vai lá, vai lá pegar tua mãe pra eu botar dentro dessa maquininha pra ver se ela fica mioba aqui. Numa festa lá em Picuí, tava seu Pinto, seu coroné, coroné Inocêncio Pinto, né, sentado numa cadeira, daquele jeito, aquelas coisas todas, um dos homens mais poderosos da região, rapaz, sentado lá na cadeira, desmantelado todo, aí assistindo o pessoal dançar aquele forró, aquele negócio todo, e querendo fazer uma média, dona Tita, rapaz, é uma viúva muito fogosa e sem vergonha, que ficava lá pela rua, aquele negócio todo, chegou pra seu Pinto, aí ele disse assim, seu Pinto dança, aí ele olhou e disse, dona Tita, não dança não, mas balança, viu? Matuto chega na igreja, rapaz, com um filho recém-nascido no colo, e vai logo dizendo pro padre, né, seu padre, vim batizar essa criança que acabou de nascer, aí o padre olhou e disse, meu filho, é masculino ou feminino? Nem marculino, nem felizmino, vai se chamar, aí o quarto do hospital, o sujeito todo arrebentado, todo lascado, um amigo dele vai visitar, que tava com ele na noite anterior, aí ele vai e pergunta, rapaz, o que moleque foi que aconteceu comigo, pelo amor de Deus, rapaz? Aí o amigo diz, homem, você encheu a lata ontem, tomou muita cachaça, se embebedou, e disse que ia pular do prédio, apostou com todo mundo que ia pular do prédio, rapaz, e ainda ia dar uma volta no quarteirão voando, rapaz, e por que você não me pediu, rapaz? Homem justo, eu que apostei 10 mil real em você, rapaz. E o marido, rapaz, uma confusão, aquela briga da molestia com a mulher em casa, pense numa confusão, aí chegou pra mulher, né, e pergunta assim, quer dizer que vários homens lhe propuseram casamento, aí ela disse, é isso aí, vários, antes você tivesse casado com o primeiro idiota que apareceu, pois é, foi isso mesmo que eu fiz, sininho fica olhando demoradamente pra avó dele, né, rapaz, e vai lá pra avó, e aí chega e pergunta, vó vó, vó vó, a senhora pode fechar os olhos? Fechar os olhos, por que, meu filho? Não vó, sabe o que é? É porque eu, eu ouvi papai dizendo que quando a senhora fechar os olhos, a gente vai botar a mão numa grama. E aí um bebo chega trançando as pernas naquele zigue-zague da amuleste, até o esquina, rapaz, que tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito, aí ele vai e pergunta pro, pro um dos curiosos, curiosos que tem lá naquele agrumelado, né, ele diz, o que foi que aconteceu aí, por que esses caras tá caindo aí no chão, aí o caba vai e diz assim, foi batida, rapaz, ele diz, batida, tá vendo só? É por isso que eu só tomo a gachaça pura, rapaz. O funcionário do jornal, da área de venda do jornal, vai ligar pra um cliente novo que acabava de anunciar, tinha anunciado no dia anterior nos classificados, né, aí diz assim, disse o senhor, o que foi que o senhor achou dos classificados do nosso jornal? Aí o cliente diz, eficientíssimo, meu amigo, bastou eu anunciar que precisava de um vigia noturno, que ia assaltar a minha loja na mesma noite, viu? Rapaz, o casal morre num desastre, e os dois chegam lá no céu, aí São Pedro vai fazer aquele questionário de praxe, né, no tópico infidelidade conjugal. Aí pra cada falta cometida, o castigo, é uma agulhada, né, uma furadazinha. Aí o computador do céu acusa que a mulher tem três infidelidades registradas, ela leva três agulhadas lá, aí pergunta, e o meu marido? Aí São Pedro diz, ah, o seu marido nós colocamos ali numa máquina de costura. E um psiquiatra é contratado pela empresa, rapaz, pra dar uma palestra num congresso, aí diz assim, vai logo, vai logo comentando assim, no congresso deles, eu acho que todo mundo deveria cantar enquanto trabalha. Aí um cara no meio da plateia levanta a mão e diz, pra mim isso seria impossível. Aí o palestrante pergunta, por quê? Porque eu toco saxofone numa orquestra, meu amigo. A cliente dona Beatriz já tinha tudo na vida, a mulher tinha, o vendedor ambulante vai e bate na porta, aí dona Beatriz abre e diz, aí o vendedor vai logo dizendo, minha senhora, eu tenho aqui linhas, agulhas, alfinetes, presilhas, zíperes, pentes, escova, grampos, aí a velha toda ignorante, não precisa de nada, já tenho tudo, pode ir embora, ah, então a senhora, que tal comprar esse livro aqui de orações, pra agradecer a Deus por não lhe faltar nada? Candidata vereador, rapaz, durante a campanha, entusiasmado demais com a campanha, o povo dizendo que ia votar, aquela confusão, chegava em casa e dizia, mulher, eu já tô eleito, nessa tá no papo, essa eu ganho mesmo, essa ninguém me tira não, viu? Aí eu sei que no dia da eleição, rapaz, quando abriram as urnas, só teve o voto dele, meu amigo, só o dele, aí ele chegou em casa, revotado da vida, aí vai logo dizendo, mulher, como é que pode, rapaz, nem você votou em mim, homem, será possível? Aí a mulher disse, oh gente, eu não, eu, você chegou em casa dizendo que tava eleito, aí eu peguei e votei em outro, pra ajudar, pra ajudar, pra ajudar, pro Luca era um garçom meio desmantelado que tinha lá em Picuí, na minha terra, meio havia dado, né, aquele negócio todo, rapaz, aí ele parecia mais uma gassoneta do que um gasson, né, esse negócio, o cabo chegou na lanchoneta lá em Picuí, aí o cabo meio bonitão, aqueles negócios todos, e o cara chegou e disse, rapaz, eu estou morto de fome, meu amigo, tô morto de fome, aí pro Luca disse, pois não, o que é que o senhor quer comer? Ele diz, oh meu, eu quero comer um americano, rapaz, yes mister, oh, rapaz, e o português faz uma ligação telefônica pro aeroporto, né, aí diz, alô, é do Vergui? Aí a mulher, muito gentil, diz assim, é sim senhor, por favor senhorita, eu queria saber o tempo de voo São Paulo-Lisboa, um minutinho, ah, muito bem, obrigado. Acaba, entra no táxi, aí dá aquela batida na porta, acaba molesto, o motorista pega um ar danado, vai logo dar uma chiada, né, aí diz logo assim, pô rapaz, será possível, você não sabe nem fechar uma porta? Aí o passageiro, rapaz, não responde nada, fica lá quietinho, aí o motorista, arranca no carro, tá com a molecha, aquele negócio todo, aí logo adiante, ele diz, pra onde é que o senhor vai? Aí o passageiro diz, ora rapaz, se eu não sei nem fechar uma porta, como é que eu vou saber pra onde é que eu vou? Vai indo, vai indo aí, vai indo aí, rapaz. No restaurante, o garçom chega pro gerente, todo esbaforido e pergunta, seu Arlindo, um cliente se engasgou ali com espinha de bacalhau, rapaz, o que é que eu faço? Ele tá todo se lascando ali, vai morrer todinho, leva logo a conta antes que esse miserável morra, rapaz. E o governador discursando na inauguração, rapaz, aí diz assim, esse povo da minha terra, durante toda a minha vida pública, coloquei sempre a honestidade acima de qualquer interesse político. Vocês sabem, podem ter certeza, que nesse bolso aqui, nunca entrou dinheiro do povo, batendo no bolso do paletó, um gaiato lá no meio do povo, diz, paletó novo, né, governador comprou hoje, né? Ramalho, rapaz, era um amigo meu, costumava falar de Maio quando tava dormindo, mas teve um dia que ele passou da conta, rapaz, e Rose só ouvindo, ele fala o nome Vone, 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 quando no outro dia acordou, rapaz, a mulher já tava brava demais, aí disse, o que é isso, Benzinho, Ivone, Ivone é o nome de quem? Quem é o nome de Ivone? Diga quem é essa mulher? Tome, tenha calma, meu amor, Ivone é apenas o nome de uma égua, rapaz, que eu apostei lá no joque, rapaz, ontem, eu boto fé lá no joque, no nome dessa égua, tá bom, aí fica por isso mesmo, aí à noite, rapaz, quando ele volta pra casa de novo, a mulher já tava mudida com ele, aí ele disse, o que foi que houve, Benzinho, você ainda tá de cara feia, rapaz, eu não disse a você que Ivone era apenas o nome da égua, ela disse, não, não é nada não, apenas sua égua ligou duas vezes pra você, procurando você aí, vai lá, sininho vai visitar uma praia de nudismo com os pais dele, né rapaz, e ele observa que tem os homens bem dotados e os outros modestos, né, aquele negocinho e tal, aí o pai vai explicar o menino, aí diz, olha, os homens bem dotados são cultos, e os com os negócios pequenos são ignorantes, aí dá a explicação e sai pra pescar, ao voltar, aí o moleque vai logo dizendo ao pai dele, ele disse, papai, papai, a mamãe entrou na barraca com um homem bem culto, mas quando saíram ele tinha esquecido tudo que ele sabia, aí o matuto vai com a mulher ao médico, né, e chega lá preocupado com a doença da mulher, aquele negócio todo, aí quando chega aqui, entra no consultório do médico, vai logo perguntar no doutor, disse, boa tarde doutor, me diga uma coisa, o senhor é olhista, é? aí o doutor acha estranho aquele negócio, disse, bem, bem, eu sou oculista, né, aí ele sai revoltado, disse, vamos embora mulher, vamos embora que não é esse médico não, a sua doença é no zói, viu? O moleque em sininho vai rapaz, e liga pra clínica e pergunta, tem algum lista aí? Aí a secretária responde, tem sim, quer marcar uma consulta neném? Não, 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 eu só tô tentando ajudar meu pai, hoje de manhã ele tava reclamando que a lâmina de barbear dele tava ficando cega, eu encontrei um deputado daqueles deputados famosos, né, rapaz, aqueles negócios todos, acaba formando me apresentar o deputado, eu cheguei pro deputado e disse, deputado, muito prazer deputado de conhecer o senhor, rapaz, já ouvi muito falar do senhor, aí o deputado disse, mas ninguém prova nada, viu, mas ninguém prova nada, amigo chega, aí vai perguntar outro, sapai, me diz uma coisa, tu sabe o que é um político aeromoça? O outro disse, que sei lá, o que da molestia é um político aeromoça, rapaz, não sei o que é não, o homem é aquele que está sempre sorrindo, fala vários idiomas, sinaliza para a direita, para a esquerda, e para o centro, e quando decola, manda todo mundo apagar a luz e apertar o cinto, o camarada se destacava pelo seu próprio nome, Máximo, era o nome do caba, e ele pediu a família que não escrevesse em seu jazigo, depois que ele morresse, de jeito nenhum o nome dele, o filho mais velho, rapaz, entretanto, deu um jeitinho, um jeitinho assim, bem brasileiro, para o velho não ser mais esquecido, depois que foi enterrado, escreveu no seu túmulo assim, aqui jaz um homem que nunca traiu sua esposa, todos os caba que passava lá no túmulo do velho para olhar, aí comentava assim, esse cara foi o máximo, rapaz, 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 é a esposa de um deputado que gostava de viajar muito com ele, naquele negócio todo, chega um dia muito indignada para o marido e vai dizendo assim, olha meu bem, olha, a nova lavadeira roubou duas toalhas da gente, eu vou botar ela para fora, aí o deputado diz, mas que ladra, sem vergonha, quais foram as toalhas que elas roubaram, ah, foi aquelas que a gente trouxe lá daquele hotel da capital, rapaz, e no meio artístico, na Rede Grobo, esses negócios todos, a mulher troca de marido, como quem troca de roupa, e o marido de mulher, aquela confusão da mulher, os atores com as atrizes, é aquele desmantelho todo, rapaz, e quando foi um dia, a mulher, uma atriz muito famosa da Rede Globo, entra em casa, no maior alvoroço do mundo, casado com o marido também, um ator muito famoso da Rede Globo, a mulher vai logo dizendo assim, querido, querido, depressa, depressa, os seus filhos se juntaram com meus filhos, e estão batendo nos nossos filhos, o marido chega em casa e vai desabafar com a mulher, Renespo, esse síndico é uma merda, tem um mau gosto que chega a me irritar, você viu a cor que ele pintou o prédio? Pois é, ele também é abusado, ontem ele me chamou de gostosa, eu não disse que ele tem um mau gosto terrível, se quiser ser o maior tesouro, aqui tem um bom mundo, com o Tó e dos Coros, Eita, fuleiragem, né? 69, é 69, meu filho, 69, as 69 melhores piadas do Tó e dos Coros, inclusive isso, é arquivo, gravado há muitos anos, viu meu filho, você vê que a voz de um matuto chega, estava diferente, nós estávamos mais novos aí, é coisa boa, para você dar muita risada, se você gostou, por favor, se inscreva no canal do YouTube, a Tó e dos Coros do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é importante para nós, se você está no seu aplicativo de áudio favorito, vai no Tó e dos Coros Podcasts, e também se inscreva, tá certo? Faça parte da nossa comunidade, para nós mandar muito mais, é uma piada encangada na outra, esse foi só o volume 11, semana que vem tem mais, meu filho, toda semana, toda quinta-feira, tem 69, 69, valeu meu filho, até semana que vem, mas todo dia aqui tem uma coisa diferente.